O que é isso? Tomou um susto. Tomou um susto? O meu quarto tá cheio. Olha aí, ó. O seu quarto tá cheio? Nossa, que organizado que vocês deixam se vocês vissem o nosso quarto. Dá pra botar aqui, ó. É? O que você vai esconder aí? A gente deixa o que a gente quer pedir pra mulher limpar. Ó, gente, tá vendo isso aqui? Tem uma luzinha aqui, ó. Se você deixa ativado, ó, você quer dizer que quer que a moça limpe. Não. Eu ia limpar com um sabonete e coisa mesmo. Quero ver. Obrigada. Daqui a pouco eu trago. Oi, oi, gente. Já vou dar uma atualização aqui pra vocês. A gente já chegou em Fortaleza depois de horas e horas e horas e horas e horas. Meu Deus do céu. A gente chegou no aeroporto, era quatro horas, e a gente chegou aqui no hotel. Seis e pouco, seis e meia, seis e alguma coisa. Foram assim, ó, muitas horas, porque o voo atrasou, daí o voo foi coisado. Aí trocaram a gente de voo. Aí a gente teve que fazer mais uma escala lá em Recife. Depois vem pra Fortaleza. Ai, foi o ó, gente. Foi o ó. Mas enfim, chegamos. Gente, a gente voltou aqui pro quarto porque o nosso... Nossa van só chega depois das oito e pouco. Bora, gastosa. Será que a gente leva a nossa blusa de sol? Não, né? Acho que nem o sol tá fazendo. Pegou o cartão e se fizer, mas se pode. Não, não. Gente, a tropa já tá pronta. Bota, pode botar aí. A tropa já tá pronta. A gente está indo agora para a recepção, que a gente vai para um passeio, né, Felipe? Tá ansioso? Vamos. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Bora. A gente tem que apertar, tá? Uhum. Estamos aqui na recepção aguardando. Olha a cara desse menino que lindo. Olha lá. Olha aqui. Ai, meu... Pega, 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 pega. Calma, calma, calma. Não foi nada, não foi nada. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia, gente. Vamos para o passeio. Vamos para o passeio. Vamos para o passeio. Chegou. Chegou. Tá bom. Bora. Gente, chegamos aqui no primeiro lugar, né, que a gente vai ficar. Chico do Caranguejo. Aqui em Cambuco, ó. Cumbuco. Cumbuco, Ceará. E aí agora a gente vai entrar aqui, né, para ver como é que funciona, se a gente vai querer ter acesso à piscina ou só vai querer ter acesso lá dentro. Vamos ver aqui. Olha como é que é aqui. As crianças vão se amarrar aí. É legal sim, né, para a criança. É legal. Aqui tem um monte de cadeira, ó, bonitinha, para ficar sentada aqui também. Nossa, gente. É muito grande aqui, né, amor? Muito grande. Meu Deus. Caraca, muito da hora isso aqui. A gente já pegou aqui todas as nossas pulseiras. Já reservamos o bug, já reservamos a jangada. Agora a gente vai passar um protetor, porque a gente está, né, sem protetor nenhum. E olha esse só o que está aqui, né. Então a gente tem que cuidar para não sair daqui torrada. O que é? Né, amor? É verdade. Está ansioso para o bug, Felipe? A felicidade dele, não quero andar de bug. É. Amarra o cabelo, tá? Confia na tia. É, vai virar uma ventania. Gente, a gente está passeando de bug, né, aí a gente já fez algumas paradas. E aí agora a gente parou aqui nessa lagoa, que é o encontro. O mar, é, tem que gravar mais. Aí aqui está bem gostoso, porque o povo faz esse negócio aí. Como que é o nome disso? Você sabe? Diz que aqui é o encontro. Nossa, é muito da hora isso aqui, velho. O Felipe está aqui e diz que um gringo veio aqui e fingiu que ia dar uma cotovelada no... Foi isso, né? É, no Nico. No Felipe que está ali brincando. Pode falar inglês, espanhol. Não estou nem aí. A mulher. Aqui é Brasil, caralho. Está tirando... Agora a gente está esperando que a Débora foi lá numa palestra, lá no Beach Park. Que essa palestra, gente, fica ali 40 minutos só ouvindo e conversando e ouvindo a palestra. Uma apresentação sobre o Beach Park, alguma coisa assim. E aí, tipo assim, você ganha sabe o quê? 100 reais de consumação aqui no almoço. E mais... 100 reais mais o quê? Ai, não lembro o quê que era. É 100 reais o quê? 50% não. Eles estão atendendo um monte e a gente vai embora própria. É por hora marcada. Hora marcada. É, ele já mostrou. O quê que foi? Nada, amor. E aí a gente está esperando a nossa vez, né? Só que nunca mais. A gente tem que ir na jangada com esse senhor que está aqui atrás. Está por aqui. É ele que está aqui atrás. E a gente vai na jangada, gente. Ah, gente, que calor, né, amor? Trouxe o calor da câmera? Trouxe. Está com a bateria acabando. Minha maquiagem já foi pro saco, gente. Só Jesus. Ok. Estão sentando ali. Primeiro dia de passeio concluído. Agora, gente, amanhã Jericoapara. E amanhã tem que estar as duas baterias cheias. Porque amanhã eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Prometo. A gente comprou dois biquinis iguais, gente. Pra combinar, né? Claro. Chegamos aqui em um parque. É o Alchemist Beach Club. Que é na lagoa. Vamos nadar? Vamos nadar na lagoa? Olha, gente, aqui que lindo que é. Meu Deus, é muito lindo. Fica aqui com a Dinda, Felipe. Dá a mão. Pode nadar, gente. Olha, vamos na rede, Felipe? Obrigada. Dá a mão. Será que pode entrar? Aqui pode. Olha, gente, como é lindo aqui. Tem aqui, tem mais pra lá. Tem mais pra lá até o final. Tira o chinelinho aqui, Felipe. Tira o chinelinho aqui, Felipe. Tira a mesa? É. Acho assim, né? Aham. Espera aqui. Estamos aqui, né? Já falei pra vocês que a gente tá aqui na Lagoa do Paraíso. Beach Club Alchemist. E aí a gente veio pra cá pra brincar nos brinquedos, né? Que tem aqueles negócios infláveis lá, tá vendo? Uma brincadeira tipo aquela do Silvio Santos, que pode cair na água e tal. E aí a gente comprou pra vir, né? Com as crianças, trazer as crianças aqui. E aí sabe o que que aconteceu? O Felipe não pode brincar, gente. O Felipe não pode brincar porque ele não tem idade. Porque é só 6 anos e ele tem 5, né? Então a gente vai ficar aqui só, né? Nessa parte aqui que ele pode brincar. E agora a gente vai tirar umas fotos porque aqui é muito lindo. Vou mostrar pra vocês. Meu Deus! É lindíssimo aqui, lindíssimo. Tem vários lugares instagramáveis. E aqui tem mais um deck, né? Que vai até lá o final. E tem um coração lá em cima pra tirar foto, tá vendo? Aí a gente vai pedir alguma coisa agora aqui, gente. Tirar umas fotos, meu Deus! Gente, já ficamos lá. O tempo necessário, ó. Agora 11h40 a gente volta, né? Pro nosso 4x4. O Felipe fazendo fotinha ali. Olha que lindinho, gente. Será que tem peixe aqui? Acho que não, né? Mas é bem bonitinho. Aí tá todo mundo aqui esperando. E dá o horário pra gente ir pro 4x4. A Júlia tá com cólica, né amor? Cazedinha, tadinha. Foda, tô triste. Fiz uma massa. Vamos que vamos, galera. Agora a gente vai pra... Pra onde que a gente vai? Não é Laguna Beach? Não, buraco... Buraco azul. Buraco azul. Buraco azul. Não, o negro é só noivo. É, só noivo. O negro é só noivo. Ih, já vem. Te prepara, viu? Cara, você... Ela tá gravando, cara. O Carmel já tá em casa. O Carmel já tá em casa. Public. Eles não pagam o patrocínio. Não, ninguém paga o patrocínio pra gente. Enfim, gente. Aí agora a gente vai lá pra aquele outro buraco. Vai pra um buraco. Doce o vídeo. Não é Carmel, é lubrificante. Não é Carmel? Não, Carmel é a marca. Ah, Carmel é aquele que passa na boca, não é? Não, Carmel é a marca. Tem o Carmel, que você passa na boca. E tem o Carmel, que é o lubrificante. Chocada. Tá, eu achei que era tudo a mesma coisa. Eu achei que tinha pamento. Depois eu vou te dar um golinho da cachaça. É muito bom, não é forte. É? Não é ruim. Tomar um golinho. Tomar um golinho pra experimentar. Ah, eu queria beber da minha mulher. Ah, mas lá... É, é, é. À noite lá, ela vai estar no hotel. Claro que eu vou tomar. Não viga comigo, tu também vai tomar um golinho. Ela tá com cólica, Jamile, por isso que ela tá azeda. Quer remédio? Não. Eu trouxe remédio? Não, depois no próximo ponto, se eu comer, eu tomo. Tem que tomar, gente. Tem que tomar um remédinho pra não ficar azedinha. Né, amor? Tem que tomar um remédinho pra não ficar azedinha. Eu tenho kids. É que pelo dia seguinte eles regula. Olha ali, Flávia. O quê? Meu Deus, a mulher com a bunda pra cima ali. Chocada. Nossa. Nossa. Choqueida. É? Neida. Tchau, gente. Eu tô chocada com aquele negócio ali. Vamos embora, gente. Tem vários bugs aqui. Buggy e 4x4. Gente, eu tô chocada com aquela visão. Que é o que a gente vai andar. Eu não sei qual que é o nosso. É algum branco, né, gente? É, obrigada. Tá marcando 4x4. Foi marcado 11,40. Ei, motorista. Foi marcado 11,40. Eu não quero perder o meu respeito. Comente a música. Ei, motorista. Ei, motorista. Pode correr. Não vai devagar. Não. 11,40. A galera muda o horário aí, rapidão. Vai devagar. Não, pode correr. Porque aqui ninguém tem medo de... Você. E você? De nada, Filipe. De morrer. Meu Deus do céu. Isso aqui... É pra guardar isso aqui. Pra usar no próximo. É na capa de celular. Ei, motorista. Pode correr. A quinta série não tem medo de morrer. Eu não sei vocês. Mas eu, com o pique que eu tô agora, eu não vou chegar 11h da noite e dormir. Eu ainda vou com a reboada. Eu ainda vou beber aquela cachaça toda. Na beira da praia ainda, né? Eu vou fazer a reboada ainda. Que valor daquela cachaça eu tenho que matar lá hoje. Vai chegar dormindo. Não vai, Beren, eu vou dormir no ônibus. Dorme no ônibus. Chega lá e mete o lobo. Ontem nós chegamos, a gente pensou que nós já tá cansado. E foi mó da hora, né? A gente foi pra piscina. E foi mó da hora o rolê. E depois ainda fomos andar. Pra comer. Não tem tempo ruim, caralho. Tamo de férias. Olha lá, gente. Chegaram. Nada pra ficar chato pra não abrir. Vamos ir fazendo esquenta, galera. Pra chegar lá no buraco. Não suou muito bem. É foda, hein, Flávia. Tá louco? A malícia tá na cabeça das pessoas. Foda na água, gente. Olha, tem dois lados. Ai, que lindo. A gente tá montando na água. Na água. Na água. Na água. Na água. Bebe. Vamos ver como é que passa agora. Encontramos a pior que nós. A mulher dessa de noite, cara. Parece a assombração dele. Tá só o cajado de uma igreja. Tá fofoando, gente. O Nicolás vai ficar surdo aqui do meu lado. Se a mulher levantar os dois braços, Deus puxa ela. Tá fofoando. A mão tá tomando. A mão tá tomando. E olha, gente. Ixi. 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 É menina, menina. É menina. Gente, já almoçamos. Agora a gente vai aqui entrar, né, na água do buraco azul. Caissara é o nome. Gente, é tão lindo isso aqui. Vocês não estão entendendo como é perfeito, cara. Olha aqui. Tem vários lugares pra tirar foto. Olha, tem esse negocinho pra rodar. Tá vendo? Aham. Será que é de graça? Ah, eu acho que não, hein. Com certeza não. Não, obrigada. Olha, gente. Que perfeição, cara. Meu Deus. Isso aqui não é... É de Deus isso aqui. Misericórdia que lindo. Saímos lá daquele outro rolê. O que foi? Você não sabe o que eu fiz. Puxou? Puxei. Meu Deus. Ai, filha. Saímos de lá. Agora a gente chegou aqui na Lagoon Beach. Olha só que coisa linda, gente. É tudo tão lindo, cara. Meu Deus. Meu Deus. Como que pode, né? São tão lindas coisas aqui, gente. Encantada. Estamos aqui nessa outra laguna. Que eu esqueci o nome. É Laguna Beach, eu acho. O Cauã mandou mensagem assim, ó. Que um cara entrou em contato com ele. Falando assim, Oi, eu sou o Laurito. Tá, tá, tá. Aqui de não sei aonde. Se trata do menino menor de idade que o senhor estava se comunicando através da internet. Os responsáveis pelo menor pegaram as conversas e trouxeram até a delegacia. Gente, olha isso. Um delegado entrando em contato. Até parece, né? Até parece, gente. O golpe tá aí, cai. Quem que é? Ainda bem que eu já tinha visto na internet que isso aí era um golpe.